Olá pessoal vamos para o nosso segundo vídeo. Nosso segundo vídeo vai ser sobre cinema 4D. Vamos trabalhar com splines. Vou lá na ferramenta spline, clico na setinha, seguro. Vamos escolher aqui essa estrela. Essa estrela aqui ela está na forma de linhas, um spline. Como que nós vamos fazer para que ela fique no formato 3D? Com ela selecionada aqui eu vou na ferramenta hiper-estrude-nurbs. Estrude-nurbs. Vamos apagar aqui esse hiper-nurbs. Aí eu pego a minha estrela, seleciono ela e coloco lá dentro do extrude, do extrude-nurbs. Você pode ver que ela já virou uma estrela 3D. Posso aumentar aqui essa profundidade. Selecionando estrude-nurbs. Vou aqui no painel de atributos. Posso aumentar aqui, a profundidade está em 20, posso aumentar. 85. E eu posso aumentar o tamanho, se eu quiser aqui. Só que não vai ficar muito legal. Vou deixar em zero mesmo. Vai ficar meio torta. Posso mexer aqui também na suavização das suas bordas, dos seus cantos. Posso ir aqui em caps. Start cap é o começo. End cap é o final da estrela, a parte de trás. de trás. Então eu posso colocar aqui, fillet cap. Ela cria tipo uma bordazinha. E eu posso aumentar aqui, os steps. Para ela ficar mais suave. E o radius. Vamos aqui renderizar para ver como está. você pode ver como está. Você pode ver que ela ficou um pouco suave aqui. Posso fazer a mesma coisa do outro lado. parte de trás. parte de trás. Selecionando estrude-nurbs. Caps. Agora aqui eu vou aqui no end caps. Fillet cap. Aumento os steps. Para 4 também. Aumento o radius para 9 também. renderizar. Olha como ela ficou. Vamos aplicar aqui um material para ver como ela fica. Clico aqui no painel de criação de materiais. Clico duas vezes. neste material. Vai abrir para mim aqui o editor de materiais. Vamos por enquanto colocar só uma cor. Clico aqui em cola. Clico uma vez só aqui. Vamos botar uma cor azul. E aí. Fecho no X. Clico e arrasto. tá aí. Nossa estrela está com uma cor. Nos próximos vídeos a gente vai ver também a questão de iluminação do cenário. para a nossa cena ficar mais bonita. Ok? Até o nosso próximo tutorial de cinema 4D. e aí